Pararás, 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 chegando, pararás, chegando, pararás, chegando, pararás Hoje eu goi, eu e o próximo minuto, chegando, pode gritar para trás, vamos aperta aí para trás, vamos aperta aí para trás Chegando, ande para trás, vamos apertar aqui no forno, balapelanches, play sick, rei das capinhas, sem bater nação Chegando, não é, temando, vamos vindando para frente, quem tá aqui vai ser me joteado, cuidado Um gol para trás Chegou, chegou, chegou A pesca que saia de grão Amém, que me faça na senhora Desafiada que chamei pra bote Chegando Agora vem daqui Vida de crédito da Põe na licença Não me dá pra ficar de história Chegando 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 É assim Pode vir mais Chegando Chegando Fim Chegando Fim 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?